Eu, na realidade, não queria na época, eu lutei bastante. E porque eu sei que o cargo executivo, ele é muito puxado, né, é difícil, né, você, por exemplo, quando ganha uma eleição, né, você acorda com 18 mil funcionários, né, são 18 mil pessoas aí pra você gerir, toda uma cidade, né, são 600 mil habitantes, então, assim, não é fácil, mas não é só questão de perder as esperanças, mas eu acho que tudo isso é fruto de muito trabalho do Emanuel, o Emanuel sempre foi muito dedicado, muito determinado, desde quando ele esteve como parlamentar, porque fazer política com mandato é muito fácil, muito fácil não, é mais fácil. Agora eu quero ver você fazer política fora do mandato, e o Emanuel sempre fez política, ele é político, ele não é uma pessoa que, ele é formação advogado, mas ele, ele mesmo sendo advogado, ele sempre fez política, com mandato e sem mandato.